E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. O Leme é ousadia e alegria. Enquanto ele tá caindo, cê não caiu no campo enquanto ainda tá no peito. Então jamais, eu não vou ser um empapê, não mudei de personagem, digo pra você, eu faço uma rima muito louca que eu garanto que nesse show o teu corpo agora eu vou estender, você vai ter de me entender, por isso que agora na tua frente eu tô rimando, eu tô jogando igual Vinícius e Júnior, enquanto cê reclama eu continuo bailando. Que bosta, tá ligado que você é só moleque, essa aqui é só proposta. Até parei pra pensar, pois eu vim que pra me preparar, não viro tava língua, mas agora eu te bato, parceiro, que explica por que que você não existe. Só rima faz menos sentido do que dá prazo de trigo para três tipos tristes. Cê consegue me entender, só pra mostrar, domina, só dessa linguagem, você vai compreender. Quando eu te bato, meu mano, revista, votagem também, racionais, pra rimar de um jeito bem legal. Cê vai ver que o menorzinho que te bate, tem a cor da pele igual do mano, brau. Demorou, mas cê vai perder, tá ligado que agora cê tá moscando. Vai passar mal, cê pode até ser um brau, só faltou você ser humano, que é igual eu. Que vem lá da favela, que tem uma mente criminal. Que pensa que não se vende pra tá numa tela, que não é capa de jornal. Tem, tem que matar ninguém, tem que ser alguém que fazer por onde. Eu boto a cara no jogo, eu vi que daqui a pouco nós não se esconde. Cê é bom, é de trava-língua, só que eu vi que no microfone. Cê diz em um louco outra coisa, só travou quando falou meu nome. Com certeza. Não tô entendendo, o seu talento tá ausente. Em vez de fala do passado, conserte isso no presente. Pra ver que eu não sou igual D'Artagnan. Eu resolvo as perguntas hoje, freestyleiro. No amanhã, se fosse amanhã, eu sou verdadeiro. D'Artagnan ficou em quarto, te matei com três rimas, três boqueteiros. Vou te explicar um conceito pra se tornar um campeão. Time que tá ganhando, não faz a substituição. Por isso que eu reclamei, porque os moleque é liso. Rima melhor você e corre atrás do prejuízo. Eu tô fazendo, cê não tá vendo. Por isso que agora meu parceiro de talento tá devendo. Cê não entendeu que cê ficou paco? Faça a substituição, porque eu sou técnico e confio no meu taco. Demorou, só que agora cê já vai perder. Com certeza sabe que cê não tem pra desenvolver. Bota o seu terno e vê se cê entra na prorroga. Fica de técnico, jogador, técnico não joga. Mas opina, por isso é professor. Se cê não entender, sua hinda é estrelinha e sente dor. Só que meu time é foda, então deixa eu explicar. Acima que tão no banco, são melhor que a titular. Demorou, pode falar isso, é o que cê acha. Só que seu pensamento é trancado dentro da caixa. Ele é o professor, só que ele não é ligeiro. Pega o seu cadeirinho e dá faixa pro artilheiro. Então vai, artilheiro. Eu já estaria aposentado. É, mas você tá aposentado. Cê tá voltando agora e tomando couro pro Prado, acrapado. Cê não passa derrotado. Com a mim cê vai voltar como frustrado. Cê tá falando que o Prado tá nem no ranking. Tá tranquilo, pai, porque eu não me perco na base. Fica você com o dinheiro do ranking. Ganhei 20 times onde cê não passou bem na primeira fase. Só que você vai tomar um chute. Nós tava no avião, tava o Johnny, tava o Salvador, tava o Vigão. Quem já viajou de avião, sabe que tem um momento tensão. Que é quando o piloto vai passando as instruções. Se ocorrer um acidente, você abaixa e fica agachado. Você tem que estar preparado quando vir o impacto. Aí ele falou, coloca máscara de oxigênio. O Johnny falou, como tu coloca uma máscara se eu tenho a cara pra dentro? Pera um pouquinho. Não foi o suficiente. Aconteceu um bagulho mais engraçado e mais diferente. Ficou tentando botar máscara e nem um deficiente. Me perguntou, tem um bote salva-vida pra mim com meu dente? Mas você não contou a viagem toda. Uma parte ficou em autêntico. Você não falou quando você pôde levantar mais no banheiro. Começou a andar e causou uma turbulência. Não falei tudo no meu ataque. Eu lembrei agora lá da área de embarque. Geralmente embarca quem tem fome, quem tem dinheiro. Passageiros com 300 dentes embarcam o primeiro. Mentira, isso é vacilo. Primeiro vai criança, primeiro vai menino. Primeiro vai quem tem bicho, menos quem tem estilo. Mas primeiro de tudo vai quem tem mais de 300 quilos. Não é mentira, não é real. Não existe acento preferencial. Você ficou no primeiro banco, meu parceiro. E o piloto falou, quem for mais feio, morre primeiro. E se é mentira sua, tá ligado que cê não é nenhum mestre. Você que foi na frente, mas caso o avião batente, seu peito serviu de exército. O avião se empatidou. Agora vocês entenderam como a cara entrou. Mas venha morrer primeiro em ser eterno. Falou que cê morrer primeiro, porque cê são primeiros a escutar o capeta do inferno. Ah, você falou primeiro a morrer, mas veio. Você não vai primeiro, porque senão o inferno vai ficar cheio. Ah, eu quero falar pra você como é que é a treta. Seu peitinho que vai guardar o capeta. De novo você reparando o efeito de homem. Eu já falei, Johnny. Na Fivé já pus silicone. E quando você chegou no inferno, foi uma aparição. O capeta foi embora, sob nova direção. Me homem, eu te miro de loja, eu tô com uma luneta. Tô te cortando tipo baioneta. Tô me vingando, que é o vento e o venteta. Hoje pra matar o voto e o tranks, tive que montar o Goku e o Vegeta. Vai, 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 mas na verdade, quando eu começo eu nunca desperdiço. Pode ter certeza que esse é meu peço. E se uma bebeça, eu não soube isso. Você bateu no peito e falou pra ele que a responsa era sua. Cê vai sentir o efeito do que é ter peito pra bater o peito na rua. Sua rima não é completa, sua postura é indireta. É o Goku e o Vegeta. É o pau no cu e o fome que me ajeta. Olha, o olho todo tá assim. Você não é sujeito, homem Johnny. Não macho, você é um menino. Versos bons. Lápidas, eu estou jogando dentro da sua cara. Eu que achei no tom. Você sabe que minha rima é bem mais rara. Sabe por quê? Que eu saí da jala. Você sabe, mano, que eu saí da jala. Quer aprender a fazer o flow? Senta. Que hoje eu sou na aula. Você não conseguiu nem encaixar seu flow. Parar de caça, meu mano. Você queria ensinar com o Johnny. Johnny tá fazendo o flow 10 solo. Parar de caça, você falou que você saiu do armário. Porque você já tabulou. Você saiu do armário, sim. Mas primeiro cê tem que sair do meu povo. Mas agora me diz que cê acha que é ingona. Cê traga o pó, então é mano, a gente que dama. Você conta a mesma rima aqui toda semana. Ele é o Vegeta, você é o Goku. Nossa, sua ideia foi certa. Realmente esse pela saco na frente. Jogo comportando o rabo do macaco. Porque pela boca cê só fala merda. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Ele fala nada, não tem rima pra trocar. Cê sabe que o Lema quer morrer ou quer matar. Todo mundo ama, não faz as jake drama. Se eu cortarei meu rabo, tomo o Kamehamehra. Ai, mas, não, irmão. Cê não entendeu o que eu acho que você é um snob. Só pra quem já assiste o Dragon Ball. Quanto rabo do macaco pro console e é de nove. Tinha, tirinha, rio, você sabe que é fazer em seu fim Você não levanta a mão pra fazer de Kindama Você levanta a mão só pra voltar em mim Ele parava, vaga pra sua casa e maçora no pom Corta o rabo do macaco, sempre dando o King Kong Para de casa, meu mano, sabe se eu passo no saco Eu sou um Goku virando um macaco, eu sou um macaco, eu já ganho esse macaco Para de casa, meu mano, sabe que agora você perde Cê matou nós na última semana por isso agora eu te explico como é Só que cê não mata o bem matado, por isso que é a morte morta, o vivo, você tá puxando teu pé Nesse mic pra matar o mala, tudo bem, né meu mano, nessa improvisação Charlie do Broke, sabota do cumprinho, hoje eu te mato, tem parado o canjão Vai rolar, pega o canal, não, não, faz no capão redondo Fuma no húmus, cria, dando rolê, cê não tá animado, nem a correria ainda estuda o seu ombro Você falou de mala, você tá de gracinha, maluqueu, hoje cê vai dentro da mochilinha Bota sua cara, que é na refeia, nóis sabe, mas nóis arrebaixa Vamos montar mais as rimas, eles querem curtir o clima, já sabem fazer o show Negócio não vir pra cima, eu te derrubo na chuva de pão Desse jeito eu não tenho, mas mostro meu desempenho A vida não é desenho, ai meu parceiro, cheio dando 100% Eu sou pra mais, você quer 100% e com você vai ver Mano, namorado, não vai se fudir, vai me deixar no chão Eu deitado, tô rimando mais de você Bota sua cara, que tá ligado, não vai tentar Tá ligado, que não vai lá, agora cê sabe, meu mano, eu vou te exterminar Você sabe, meu mano, que eu acabo com o dinheiro, então vem, bota um beijo pra bala Eu cheguei devagar no primeiro que foi, meu quinto, que é ele, eu te lala Mas tem mais que eu tiro, meu mano, nóis não vai parar as ideias Que é da tapa, olha a cara da cinta, olha a sua cara, eu vou voar o viola na plateia Foi boa intenção, mas cê vacilou Claro que não, cê deita no chão, lá foi o melhor momento que você rimou Por enquanto eu já vi, de todos os versos, você só forjou Cê deita, cê pega a mojinha, cê deita, cê deita, cê deita Aí mano, cê tá ligado, mano, que eu sigo tranquilão, agora acelerando, sabe quem acerte, eu sou o trem Tão deita no chão, pra ver se você acertou a ponte lá em seu meio A bala da bala da bala da bala da bala da bala da bala Tem vontade de ir pra porque minha rima é brava, mais de escada, a bota que é logo Quem vai limpar o resto, salve álbum Pode ser o álbum Bob, pode ser o álbum França, ser elope Não adianta quem ficar pra limpar as lambanças, quem faz é nóis, ó, hip hop Cê não cabe uma capita, parjeiro, não vim pra arrumar nada mesmo Cê acha que é o gangueiro, eu sou o ping bagunceiro Cê manda de camarada, a lambança já tá no hip hop de miliano Tem os MC que paga de agressão, de mulher e os amigos passam pano Tem isso que eu vou te bater, eu sou como um padrão de vereda Você apoia a lambança, então sou o venite, te limpei com flor e pesa Quem é gris de mina, toma chato em quatro quina E quem não chega aí, manda verso, mas a massa, mano, é chato em quatro rimas Mano, nem preciso desse grito, chego mostrando que cê é esquisito Vou agora arrancar o seu globo, porque primeiro cê fala o que é mito Mito no Brasil nunca foi da hora, minha mansão não falei sobre a romba Fala sobre tudo isso aqui, vim tomar seu império, vem de Roma Quem é chato que eu vá, fica de boa, eu não sei se eles já não pude Vim fazer a vida e te virar, o bagulho não é só o YouTube Só que pego uma visão, meu parceiro, agora eu vim pra arrancar o seu globo Porque cê falou sobre sua carreira, depois que eu matar, cê começa de novo Vamos beber, escuta, se ele não entende, zé nunca reclama comigo Liga, não fala que eu te escuto, que se fala, já atende A hora legal, esse é seu empenho Chuta com o Néo e vai lá, se pergunta como perder pro magão de noite a sério Não pega de novo, não pega de novo, não pega de novo Só que é louco, não pega de novo, deixa fora que era o espelho Não pega de novo, não pega de novo, quer de novo, deixa fora que eu morro